para mim é combustível, para mim é combustível para não dar trégua a esse senhor, eu não darei trégua a Alexandre de Moraes, eu estarei no grupo que vai trabalhar intensamente para que Alexandre de Moraes perca esse cargo e pague pelos crimes que ele já cometeu. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, notícias que badalaram aí no dia de ontem, não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas o Barbudinho, só quero relembrar, o Barbudinho confessou o crime ao querer devolver o relógio, eu quero devolver é porque eu peguei, eu peguei sem que a coisa seja a mim, não que eu concorde com isso, ganhou de presente é de presente, mas se ele fala que ele quer devolver, é porque ele está confessando que ele passou a mão, o vídeo não é esse tema, já deixa o seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos juntos assistir mais um vídeo, recomendo assistir até o final, está bem interessante. Sem acusação formal e sem provas, Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, chega hoje, 8 de agosto, ao sexto mês dentro da prisão. Em 8 de fevereiro, quando a Polícia Federal bateu a sua porta, os agentes levaram a ordem de prisão expedida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com a alegação de que o ex-assessor da Presidência seria um dos responsáveis pela suposta minuta do golpe que teria sido produzida no final do governo Bolsonaro. No despacho, Moraes também sugere que Felipe Martins teria tentado fugir do país no avião presidencial em 30 de dezembro de 2022. Seis meses depois, nada se comprovou a esse respeito. Ou melhor, a defesa de Felipe Martins apresentou provas suficientes para contradizer a argumentação do ministro do Supremo, mas não o bastante, pelo visto, para tirá-lo de trás das grades. Em março, pouco depois de Felipe Martins completar um mês na cadeia, a defesa do ex-assessor apresentou um documento da Companhia Aérea Latam que confirma. No dia 31 de dezembro de 2022, Felipe Martins embarcou em um voo para Curitiba, partindo de Brasília. No mesmo mês, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer favorável à liberdade provisória de Felipe Martins, reconhecendo que não havia sinais de risco de fuga e que a decisão inicial pela prisão já poderia ser reavaliada. Mesmo assim, sob o pretexto de dúvidas quanto ao itinerário, Moraes decidiu manter Felipe Martins na prisão. Dois meses depois, no começo de maio, a defesa de Martins apresentou mais provas de que ele não saiu do Brasil no fim de 2022. Entre elas, estão comprovantes de Uber que mostram que o ex-assessor da presidência estava no país nos dias 30 e 31 de dezembro. Moraes, no entanto, rejeitou mais um pedido de soltura de Martins, alegando diligências pendentes da Polícia Federal. Pouco mais de um mês depois de Moraes recusar a nova solicitação feita pela defesa, a Alfândega e Proteção a Fronteiras dos Estados Unidos, entidade do Departamento de Segurança Interno do governo americano, confirmou que a última entrada do assessor da presidência no país ocorreu em setembro de 2022, contrariando a tese de que ele teria viajado à Flórida em dezembro. Em julho, a defesa de Felipe Martins apresentou um pedido de habeas corpus ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. No documento, os advogados alegavam que o ministro Alexandre de Moraes cometeu coação ilegal. No entanto, em pouco mais de 72 horas, o ministro Flávio Dino rejeitou o pedido, sob a alegação de que a jurisprudência da Corte não autoriza o recebimento de habeas corpus contra decisões de ministro ou de órgão colegiado do Tribunal. No último dia 29 de julho, a Procuradoria-Geral da República sugeriu mais uma vez a soltura de Felipe Martins. Depois de a operadora de telefonia TIM enviar para o ministro Alexandre de Moraes um documento com os dados de geolocalização do aparelho celular do ex-assessor da presidência, a PGR afirmou que as informações apresentadas e a quebra de sigilo telemático indicariam com razoável segurança a permanência de Martins dentro do território brasileiro. Caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes acolher ou não o pedido da Procuradoria. Felipe Martins, doutor Sebastião, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, boa noite a todos no estúdio e o Constantino que está à distância, estou à disposição. Doutor Sebastião, a prisão preventiva de Felipe Martins completa hoje seis meses. Nós já conversamos aqui, é uma suspeita de que esse prolongamento da prisão ocorre para tentar forçar aí uma delação premiada do Felipe. E essa hipótese, nesse momento, seis meses depois, doutor Sebastião, ainda procede a algo que está na mesa que vocês ainda conversam a respeito? Ô, Paula, desde o início que eu entrei nesse processo, essa questão nunca esteve na mesa. Aliás, para eu me deslocar de Brasília a Curitiba para conversar com o Felipe, a primeira conversa com a esposa dele foi se essa situação seria cogitada, ela garantiu que não. Aí eu conversar com o Felipe na primeira oportunidade lá no presídio, foi a pergunta, a primeira que eu fiz, Felipe, é delação premiada, está esse horizonte? Só que era uma resposta, é sim ou não? Se ele dissesse que sim, eu nem adiantaria a conversa, porque eu não trabalho com delação premiada. Como ele disse que não, nós avançamos e estamos, no caso, desde o início de abril, portanto, já há mais de quatro meses, com todos os recursos, com todos os questionamentos que vocês já conhecem, porque nós temos divulgado sistematicamente. Por que eu divulgo, Paula? Porque nós pedimos audiência para o ministro Alexandre Moraes, onde nós poderíamos expor as situações, e ele negou, disse que não era possível audiência. Como não era possível audiência, eu tomei a decisão, com a equipe, mas a decisão foi minha, de que todas as nossas petições, antes de protocolar do Supremo Tribunal Federal, nós divulgaremos para a imprensa, para saber o que nós estamos questionando, assim estamos fazendo, e assim vamos continuar a fazer, enquanto o Felipe permanecer permanecer nessa situação absurda. Essa situação realmente é surreal. Eu, em 42 anos de atividade jurídica, ininterrupta, eu nunca vi um caso como este, do Felipe Martins. Sei que o Alexandre de Moraes tem praticado vários abusos, em vários casos, especialmente com relação ao 8 de janeiro, com relação ao inquérito 4781 das fake news, especialmente no inquérito 4874, que trata das milixas digitais. Mas este caso do Felipe Martins é um caso que eu classifico, eu classifico como tortura. Felipe Martins está submetido à tortura pelo senhor ministro Alexandre Moraes. Isso é uma convicção. Eu que estou sonhando, não. Está na lei 9455 de 97, que alenca os crimes. Também ele pratica abusos de autoridade, porque o artigo, a lei 13.9, 8.69, é isso, de abuso de autoridade, diz no artigo 9, que é crime de abuso de autoridade você não conceder a liberdade para a pessoa quando ela reúne as condições, que é o caso de Felipe Martins. Doutor Sebastião, só para fazer um esclarecimento, não que vocês estivessem avaliando a possibilidade de uma colaboração premiada, mas sim que esse prolongamento da prisão estivesse acontecendo para tentar, de alguma forma, forçar algum acordo com o Felipe Martins por parte do ministro, haja vista que há tantas provas mostrando aí que Martins não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Doutor Sebastião... Essa é a suspeita, não é, Paula? É a suspeita que nós temos, mas não tem como a pessoa pode esperar receber alguma coisa que alguém não pode entregar. Então, o pressuposto é falso. Doutor Sebastião, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor Sebastião. Um prazer tê-lo aqui e eu concordo 100% que talvez o caso do Felipe Martins seja o mais escandaloso e é tortura. Ele está sendo submetido a tortura. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais abrangente que eu vi um relato de um advogado hoje que eu achei interessante. O Brasil tem essa coisa do deixa disso, a burocracia muitas vezes não quer trabalhar direito. E esse advogado estava relatando a dificuldade muitas vezes dos advogados terem acesso aos próprios inquéritos, a tudo, por conta de uma camada de baixo da burocracia que faz corpo mole. Isso num regime que claramente já beira uma ditadura, se já não for, que não tem mais Estado de direito. Muita gente tem medo. Tem medo de abrir o acesso, entregar as informações e depois sofrer algum tipo de retaliação lá de cima, digamos assim. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Faz sentido? O senhor tem visto isso? É algo que preocupa, que esgarça ainda mais o Estado de direito no país? É, o Constantino, eu não tenho meias palavras. Nós vivemos numa ditadura. Quando nós temos a separação de poderes e quando um poder interfere nos outros poderes, isso não é Estado Democrático e direito. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é o fator de instabilidade jurídica e instabilidade da paz no nosso país. Por quê? Pelas suas decisões. Não é porque as pessoas não gostam do Supremo ou de alguns ministros. é por conta das posições que o Supremo Tribunal Federal tem adotado nesses processos que nós estamos acompanhando de outurnamente. O trabalho dos advogados, Constantino, ele é muito dificultado, sabe? Muito, muito. Veja, essa informação, hoje nós tínhamos a esperança que pudesse ter uma decisão que saiu no início da tarde um andamento decisão, mas é tudo sigiloso. Nós só podemos tomar conhecimento quando nos deslocamos fisicamente até o Supremo Tribunal Federal com pendrive para fazer a cópia. E por volta de 1820, 1830, a pessoa, o colega que foi lá nessa diligência informou que não tinha absolutamente nada de Felipe. A decisão que aparecia era referente a outros investigados do processo que eu não posso revelar aqui. Mas não teve a decisão. Seis meses. Então, é uma dificuldade tremenda para primeiro que os advogados tenham acesso. Vocês viram que quando eu ingressei com a minha equipe no processo, levamos dias para ter acesso aos autos. E o mais grave de tudo isso, Constantino, é que o ministro Alexandre Moraes não decide. Ele faz o que quer. é da cabeça dele. Nós temos um agravo desde o dia 20 de maio e ele não decide. Ele não diz, olha, eu estava errado, solta o Felipe. Ele diz, não, eu estou certo na minha decisão e submeto aos demais ministros, porque esse é o normal. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Temos agora esse parecer da procuradoria do dia 29 de julho, já são 10 dias onde a procuradoria, vocês conhecem o parecer, embora seja um parecer fraco do ponto de vista que eles podiam ter dito, olha, opino pela liberdade, o reitero parecer, mas olha, faço referência ao parecer dado de 1º de março, não é? Então, mas é um parecer favorável à liberdade. Ele simplesmente não decide. Quando hoje saiu a decisão em relação ao Silvinei, Vasques, eu logo imaginei, eu digo, olha, não vai sair do Felipe, ele não iria, vamos dizer assim, praticar dois atos desse no mesmo nível, que não é nenhuma bondade, a soltura de um ou do outro não é nenhuma bondade, será o cumprimento mínimo, é o afastamento mínimo do abuso de poder que ele está praticando. É bom falar essas coisas, ouvir essas coisas? Não é, mas é a realidade. O ministro Alexandre Moraes, ele pratica abuso de autoridade, vários abusos. No caso do Felipe Martins, eu como advogado do Felipe, falo em nome do Felipe, ele pratica abuso de autoridade, ele pratica tortura e ele está prevaricando. O artigo 319 do Código Penal é, claro, retardar ato de ofício por sentimento pessoal. Por que que ele não tem uma justificativa para ele não decidir? Só por o sentimento pessoal que eu não posso explicar, pode ser alguma patologia. Adalberto Piotto. Doutor, seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite ao senhor, obrigado por nos atender. Doutor Sebastião, me permita só ir um pouco além. O senhor tem uma longa carreira como juiz, como magistrado. Teoricamente, eu confesso que como jornalista, quando o Ministério Público pedia a prisão ou recomendavam uma determinada pena, o juiz podia reduzir, nunca aumentar. Nesse caso, eu tenho um parecer, é o segundo agora do Ministério Público dizendo, olha, a recomendação é pela soltura, eu não vejo razão, o órgão acusador, na teoria do direito, diz, eu não vejo razão para mantê-lo preso. E o juiz o mantém preso, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Na sua história como magistrado, o senhor já tinha visto isso, um juiz que consegue ser mais acusador do que o órgão acusador, o Ministério Público? Essa é a primeira pergunta. A segunda é rapidamente, estranha ao senhor, por exemplo, que, ou seria possível que o presidente do Supremo interviesse numa questão dessa? Porque eu aprendi que o Supremo são 11 ilhas, mas o continente tem que ser do Estado Democrático de Direito, senão eu posso ter 11 ilhas de democracia, mas posso ter 11 ilhas de ditadura também. E aí nós estamos subvertendo a Constituição do país. Ou mesmo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem é dado o título de um jurista conhecedor da lei, ou seja, um sujeito especializado, ou mesmo daqueles signatários da Carta de 2022 que falavam em Estado Democrático de Direito? São esses dois questionamentos, doutor? Eu nunca vi o Piotr desses meus 42 anos de trabalho na Justiça, como um todo, como advogado e como juiz. E você tem falado isso reiteradamente. Se o Ministério Público, ele é o titular exclusivo da ação penal pública, se o Ministério Público não oferecer uma denúncia, o juiz nada pode fazer, ele não pode ter uma ação subsidiária como tem o particular. O juiz tem que arquivar. Por outro lado, quando o Ministério Público diz, olha, eu não vejo necessidade dessa prisão, que ele é o órgão da percepção penal, não é um órgão inquisitorial, é da percepção penal. Tem que ter os elementos mínimos. O Ministério Público tem uma reputação a zelar, não é? Tem uma reputação, uma instituição valorosa como a reputação. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente não liga, ele faz o que quer. Determinada pessoa, que eu não vou citar o nome, desse processo, já falou assim, a lei é Alexandre de Moraes. O ministro Barroso, que ele tem tentado aí umas habilidades para amenizar a má imagem do Supremo Federal Federal, poderia chegar e dizer para ele, ó colega, o que você está fazendo, está manchando a imagem da instituição. A sua valentia, as suas bravatas, as suas decisões de machão, isso aqui está contra a normalidade da justiça. A justiça não está para isso, Piotr. Então, eu penso que o ministro Barroso poderia pelo menos dizer a ele, a Alexandre de Moraes, você não quer soltar esse rapaz? apresente o recurso que foi feito para os demais ministros apreciarem, fazer apreciação de todos os argumentos e todas as provas. É provado, olha, exaustivamente. Isso fica até, Piotr, assim, numa situação que pega mal para o advogado, é como se nós não estivéssemos trabalhando. Então, eu, o doutor West, o doutor Ricardo Schiff, lá do Paraná, nós temos mostrado as pedições para dizer, olha, nós estamos mostrando, não é alegação, é alegação com prova, algum gráfico, com todas as provas de que Felipe Martins não saiu do país. E nós não estamos tratando do processo principal, aqui não é mérito. Não se trata desse inquérito 12-100, que é um inquérito. Inventar essa história de PET, PET número tal, nada mais é do que inquérito. Como começou o inquérito primeiro, lá, o 4781, todas essas PET é um nome disfarçado para inquérito. São inquéritos que o Supremo Tribunal Federal não tem competência, porque não estão no rol do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Barroso poderia, os demais ministros, chamar esse cidadão a uma, a consciência. Mesmo que ele não tenha consciência, do meu ponto de vista, ele não tem, porque ele é uma pessoa que não tem humanidade, não tem humanidade, nós estamos vendo casos se multiplicando, para dizer, olha, cidadão, resolva esse caso de uma vez por todas. a quem nós podemos recorrer, o Piotr? Nós podemos recorrer a... E eu estou trabalhando, quero dizer que eu e os colegas nós estamos trabalhando em algumas medidas contra esse cidadão. No momento oportuno, nós vamos ingressar nos fóruns adequados com medidas contra esse cidadão no caso do Felipe Martins. Esse caso, esse caso pode levar à consequência que o senhor Alexandre de Moraes não quer. Então, o meu papel, Piotr, é denunciar, denunciar a cada oportunidade tudo que ele está fazendo e não é nem uma quebra de sigilo, porque eu não estou tratando do que está sendo investigado lá, eu estou tratando da liberdade do meu cliente que deveria ser um procedimento apartado. Mas, a lei no nosso país hoje, infelizmente, isso me causa, sabe, Piotr, assim, eu, quando concedo uma entrevista como essa, eu tenho que me conter, porque eu teria vontade de falar muitas coisas para esse cidadão, primeiro, porque são verdades e, segundo, porque ele merece ouvir, ele tem que saber que ele é um abusador, que ele não cumpre a Constituição e que ele está fazendo a vontade dele do processo penal, ele não está cumprindo o regramento da Constituição e o regramento processual penal do Brasil, ele está cumprindo a vontade dele, olha, pode ser que daqui a pouco saia uma decisão liberando, o que justifica? Não tem cabimento, sabe, esse caso, ele é revoltante, eu tenho muita, eu tenho muita tristeza, mas pelo Felipe Martins, porque é um jovem que está perdendo, hoje, o doutor Ives Gandra fez uma manifestação que eu, vim falando sobre esse caso, especificamente, né, mostrando que isso tudo está errado, né, eu sinto muito pelo Felipe, porque lá está um jovem talentoso dentro da prisão por um fato que ele não cometeu inocente sofrendo todo esse constrangimento, mas isso, por outro lado, para mim, é combustível, para mim, é combustível para não dar trégua a esse senhor, eu não darei trégua a Alexandre de Moraes, o que eu puder denunciá-lo, mesmo após, quando cessar, o Paulo, esse caso do Felipe, essa arbitrariedade, eu estarei no grupo que vai trabalhar intensamente para que Alexandre de Moraes perca esse cargo e pague pelos crimes que ele já cometeu. Doutor Sebastião Coelho, agradeço. É isso aí, meu povo, rapaz, corajoso, corajoso, ex-desembargador, né, esse daí é corajoso, falta mais homens de coragem, né, para bater de frente com o sistema e fazer com que esses caras paguem pelos seus crimes que não são poucos, né, não são poucos prendendo pessoas simplesmente por achar que ela vai fazer isso, por achar que ela vai fazer aquilo. O Deltan Dallagnol perdeu o seu mandato porque ele poderia cometer um crime, ó as ideias, né, não, mas ele poderia, poderia é uma coisa que sinceramente é inexistente, né, ah, eu poderia fazer isso, mas eu não fiz, coisa é eu fazer, outra coisa é eu poder fazer, todo mundo pode fazer muita coisa, se todo mundo fosse ser preso porque poderia cometer um crime, aí estava todo mundo lascado, né, ah, suspeito, suspeito de ter feito isso e isso, tem prova? Se não, porque o suspeito, gente, realmente, isso não é o suspeito que a gente ouve falar, na verdade, eu não ouvo falar, eu não ouço falar, né, na mídia porque eu não assisto, só de ouvir essa palavra, fulano matou ciclano, vamos supor, aí a mídia fala de o suspeito, não, não é suspeito, poxa, suspeito é quando você tem, você suspeita de fulano, você acha que foi, ali não, a mídia fala, o suspeito, suspeito é um cambau, você sabe que foi o cara, não é, quando você sabe que foi, foi o fulano, aí eles vão e chamam o fulano que cometeu o crime de suspeito, a imprensa, é, por que que ela faz isso? Por quê? por que são amiguinhos, né, faz parte da família, da quadrilha, não é suspeito, o cara que cometeu o crime, ele é o, o acusado, o criminoso, suspeito é quando você acha, quando você acha, você não pode prender ninguém por achismo, é, ah, eu acho que o fulano fez tal coisa, aí eu vou lá e prendo, não, ah, veio alguém aqui, sumiu 50 reais, meu aqui, aí o vizinho veio aqui, por exemplo, né, não posso acusar ele, né, uma coisa é eu ter uma câmera aqui, a câmera filmar ele, aí ele não é mais suspeito, e a mídia é assim, ela tem a imagem do, do miliante cometendo o crime, tá lá a imagem, mostra que foi o cara, e eles falam que é suspeito, não é suspeito, gente, ai, como é bom ser liberto daquele canal, gente, eu xingava na frente da TV vendo aqueles caras, eu xingava de nojo, nojo, como assim, muita contradição, e as pessoas caem como um patinho, nesse conto do vigário, né, qual o tal lutador aí, XY, né, que tava dando o maior polêmico, o que tinha de perfil de canhoto, falando que não era, que era, XY, até esqueci o negócio desses XY, XX, 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 eu tava falando que o cara era XX, e deu maior, defendeu e provou, aí eu já mandei logo já, ah, vai te, vai te tomar suco de caju, seu PI, PI, você tá defendendo uma coisa que você sabe que é mentira, seu PI, porque eu acredito, não é possível que não, esses perfis que estão em outro aí, de aí, alto engajamento, né, perfil que tem engajamento alto, deve, cantar alguma coisa pra esses caras, porque não faz sentido eles, inventar, eles mentir, tanto que eles mentem, tanto que eles inventam as coisas, não faz nenhum sentido, se eles não pegam ali, um papelzinho do Barbudinho, ou de alguém ali envolvido, né, tem que ter um papelzinho, não tem? Nossa, o cara não mentiria assim não, pra ser xingado, um monte de gente falando, xingando os caras, tá mentindo, pô, mentindo na cara dura, né, a primária, ontem, debate, teve o debate ali do Marçal, Marçal foi inteligente, né, se eu fosse de São Paulo, eu iria de Marçal, eu iria, tentaria dar uma, uma chance, ele falou que tinha uns caras lá, que, né, ele ia mostrar, mas, simplesmente, pra fazer com que as pessoas, quisessem assistir, o debate, mas, mostrar mesmo, ele não ia mostrar, porque senão, ele correria isso, até de, perder aí, a, a candidatura, cara, esse cara é inteligente, velho, eu iria com ele, eu já não gostei dele, muito tempo, né, mas hoje, eu acho que eu, eu daria ali, uma, uma confiança, pra esse cara aí, até porque é um cara, que já tem muito, não teria necessidade, de, né, passar a mão aí, principalmente, sendo o cara, que parece de direita, o cara ia ficar com uns, sete olhos, ali em cima dele, né, pra qualquer deslize, eu nem precisar de deslize, né, é taca em cima de taca, porque todo mundo, de direita, eles querem tirar, pra não haver, chance alguma, né, de, volta, do ex, mais amado, do Brasil, né, o tom, 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 esse daí, é o mais amado, né, já o Barbudinho, não pode pisar, nas ruas, que é, xingado, Trump alerta, para risco, iminente, de uma terceira guerra mundial, eu acredito nisso aqui, acredito, muito, né, nova pesquisa, mostra Ricardo Nunes, a frente de bolos, para a prefeitura de São Paulo, seja o Nunes, né, não esse, bolo de cenoura aí, pelo menos, eu, mas eu iria, eu iria de marçal, Cleitinho denuncia, grande quantidade de doação ao RS, represadas nos Correios, EGR afirma que Silveira não pagou multa corrigida, impossibilitando a análise da progressão do regime, de regime cara, perseguição, né, perseguição, é o nome da parada, meu povo, isso, tá, complicado, ficamos por aqui, não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.